E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque... Mano, hoje eu tô aqui de rolê, mano. E vai ser de R8, mano. Isso mesmo, galera. Hoje o rolê vai ser nada mais, nada menos do que de R8. E, mano, hoje eu quero causar. Eu tô levando aqui junto comigo essa presença ilustre diretamente da Europa. Eduardo Marques, CR7 Juniors. E, mano, hoje a gente tá indo, velho, num rolê épico, tá ligado? Porque é final de semana. E eu prometi pra galera aqui no canal que eu ia fazer um vídeo causando de Audi R8 na porta das baladinhas. Mano, é final de tarde. Tipo assim, como tá tendo pandemia, as baladas não tão abrindo. Mas agora tá aberto. Elas tão fechando aqui em Londrina 10 horas da noite, né? E, mano, a gente vai sair pra dar uma causada e eu vou levar vocês junto comigo. Dá uma ligada aí, Eduardo, na caranga, pra galera ouvir o ronco dessa belezinha que nós vai sair pra causar hoje. Dá uma ligadinha aí que eu quero ouvir, mano, o ronco dessa belezura aqui. Não, ó. Pega a visão, galera. Vocês acham que isso aqui vai causar na porta da balada? Olha isso, mano. Cê é louco, velho. Que sonho que eu realizei comprando esse carro. Aperta o botãozinho do Sport ali, Eduardo. Olha. Olha o barulho já montou. Dá duas aceleradinhas aí, Eduardo. O carro tá quente, entendeu? Olha isso. Mano. Sei não, hein, mano. Tô achando que vai parar tudo. É o Aerofólio. Olha o Aerofólio. Não, não, não. Se liga. Eita, pica, mano. Tamo falando aqui, velho, do motorzão V10, né? De 550 cavalos. E, mano, esse negócio aqui, por onde passa, cês não tá entendendo. Para tudo. E a gente tá indo agora pra dar essa causadinha. Já vai deixando o dedo no like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificação. Porque o YouTube não tá entregando as notificações na hora que sai o vídeo. E eu tenho certeza que vocês gostam de acompanhar esses vídeos aqui. Então deixa aí o sininho ativado. Vamos entrar aqui, mano? Aí, aí, aí. Ô, louco, Eduardo. Você travou eu, Eduardo? Aí, mano. Olha, mano. E, galera, cê é louco, mano. Isso aqui é um sonho, velho. Um carro no motor V10. Mano, não tem nem o que falar, tá ligado? Onde? Hã? Parece a chave do ônix, né? É a parte triste. Vai fazer o quê, né, mano? Ó, vamos ligar aqui essa belezinha. Olha isso, mano. Cê é louco. Na hora que liga o negócio. Cês já vê que o carro é bem de boa, porque ele marca 350 km por hora. Ou seja... Nem anda, né? Anda nada, né, mano? Anda nada, né? É louco. Mano, partiu nessa? Partiu. Cai pra dentro, Eduardo. Cai pra dentro. Segura, moleque. Que agora ela vai causar de Audi R8 na porta da balada, mano. Esse vídeo de hoje vai ser top, mano. Isso aqui nem tá baio. Imagina quando tiver o escapão. Não, na hora que você chega na porta da balada, assim. O japon vai na hora, né? Aí é isso, mano. Cê é louco. Mano, a parte da hora mesmo vai ser na hora que chegar o escapão novo, né? Isso que eu ia falar. Se assim já causa, imagina com o escapão. E na hora que colocar a cor nova também. Não dá spoiler da cor nova. Vai ficar. Não tem como falar se não dá spoiler, mas vai ficar louco. Vai ficar louco, né, mano? Vai, mano. Bom, partiu. Vamos sair aqui, galera. Vamos ligar aqui, ó. Dá uma ré e bora lá. Aê, partiu. Bom, rapaziada. Já tamo no rolê. Será que eu consegui segurar a câmera aí, Eduardo? Então, esse é o lado difícil desse carro. Já tem logo uma baladinha bem ali, mano. Meu Deus. Eu quero ver a reação do povo, mano. Quero ver se vai causar ou não, mano. Não tem um que não olha, mano. O bagulho para tudo, né, mano? Para, mano. Olha os piados, os piados. O negócio, mano, é achar a porta de mais balada, tá ligado? Aham. Opa, escapou neutro sem querer, Eduardo? A mulher que tinha olhando lá. Escapou neutro sem querer aqui, mano. Sem querer. Sem querer, querendo, né? Não, sério, foi sem querer mesmo, mano. Olha lá, mandaram um saldo para nós. Pô, não dá para segurar. Não, a câmera não fica assim, ó. Mano, hoje será que tem outra baladinha? Eu sei, não tem outra baladinha aqui para nós causar, mano. Não, mano. Hoje será da hora, mas tem um entanto lá dentro da frente. Vai causar demais, mano. Você vai entendendo, mano. Mano, esse carro... Vai ser doideira, velho. Esse carro é muito louco, velho. Bagulho, você é doido, mano. Causa demais. É diferenciado, é diferenciado. Eu quero ver isso. Eu quero ver na hora que colocar o escapo. Eu também quero ver. Eu quero ver com o escapo. Nossa Senhora. Porque, por enquanto, dá o ronco original e já ronca desse jeito. Né? Imagina, só o cano. Errando. Aí vai ver a bonita. A parte triste é que nós vamos ter que abastecer depois desse vídeo, viu? Porque a gasolina ali, mano, ó. Ó para vocês verem ali, galera. A gasolina está no toco, mano. Então, mano, vou ter que abastecer no final do vídeo, velho. No final do vídeo, eu vou ter que abastecer. E eu vou mostrar para vocês aí quanto que vai dar o abastecimento do R8ão. Que da hora, ó. Decoraçãozinha de Natal aí, ó. Top, né, mano? É o 6 do rolê junto comigo, mano. Às vezes, o vídeo pensa que é mais gravado de forma mais simples, tá ligado? Mas eu sei que traz uma proximidade muito maior com vocês. Sei que vocês gostam de estar próximo desse jeito, né, mano? Então, com certeza aí, opção de pancada. Falei que até o rolê está usando de R8. Dá pena. Nossa senhora! Mano, eu quero escape! Nossa, como eu quero esse escape logo, Eduardo. Eu imagino. Você não tem noção como eu quero logo. Parece que está prendendo o carro. Sim, mano. Sei lá, tem algo errado. Algo de errado não está certo. Precisa do escape logo, mano. Ó. Nossa senhora. Ó, aqui mesmo, ó. Aqui tem um rolêzinho, parece. Olha aí, olha aí. É um rolêzinho, olha que bonito, mano. Nossa, tá mesmo, hein. Hã? Olha lá. Olha aí. Você para tudo ou não? Vai. O escapou, o escapou o pé da marcha. Sem querer, sem querer. O escapou o pé da... Nossa, mano. Olha aqui, mano. Meu Deus do céu. Caramba, Cristiano, a novinha brisou ali, parceiro. E os caras também. A novinha brisou, os caras brisou. Acabamos com tudo aqui. Nossa, tá bom. Vamos lá e paramos. Mãe, vai engata, né? Escapa, né? Escapa, né? Escapa, né? Sem querer, Maiki. Meu Deus, ixi. Olha, mandou um salvinho até, mano. Mandou um salvinho. Vamos parar ali. Vai, mano. Você quer arrumar uma namorada? Eu quero. Quer arrumar uma namorada? Eu não quero arrumar uma namorada. Nós arrumamos uma namorada ali já. Mano, tá lotado. Eu vou vir aí depois. Vamos dar moda. Eu vou vir aí depois. Vamos dar moda. Nossa senhora. Oi, deixa eu falar um negócio aqui. Na hora que naí foi embora. Você não... Presta o R8 pra me vir aí, Maiki. Só pra você vir... Só tomar uma água? É, arrumar uma namorada e ir embora. Só tomar uma suquita? Só toma uma suquita ali, tio. Já era, mano. Ai, caramba. Ó. Escapa neutro sem querer que agora eu quero ver. Vai. Escapa neutro? Vai, sem querer. Escapa neutro é muito neutro? Foi, foi, foi. Meu Deus. Cadê meu escape esportivo, Eduardo? Chega. Eu quero um escape esportivo. Não dá mais. Eu preciso desse escape. Eu preciso de barulho. Mais barulho. O carro já faz barulho. Eu preciso de mais barulho. Ó, mas... Todo mundo... Todo mundo ficou olhando, mano. Você é doido? Não, o bagulho causa, mano. Falei pra você. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Meu Deus, velho. Eu acho que vou passar ali de novo. O que você acha? Ah, eu acho que você se empolgou. Você acha que é justo passar ali de novo? É justo, é justo. Você escapa neutro sem querer com caramba. Ah, não tem problema. Eu não vou passar ali mais uma vez. Eu acho que ninguém vai ficar bravo com nós, não. Não, o povo gostou, mano. Gostoso ver o R8. Será que ele consegue entrar naquele estacionamento e sair com carência? Aham? Eu acho que sim. Será? Vamos. Vamos fazer isso. É, mano, uma ideia. É gostoso, mano, escutar o barulho do carro. E se tiver que pagar a estacionamento? Nossa, vai pagar? Eu vou pagar como? Não tem dinheiro aqui não, filho? Vergonha? De R8 não tem dinheiro pra pagar o estacionamento. É deixar na rua. Mas... Não, vou passar. Nossa, mano. Se não é... Mas acho que tem intolerância sim. Mas se não é entrar ali, é perigoso, sei lá, mano. Se não é arrumar uma namorada de verdade. Ah, não. Então eu não quero, não. Não, de verdade eu não quero. Porque eu vi uma ali e eu já me apaixonei, já. Mas você se apaixona fácil também, né, mano? Tem que ver essa, né, amigo? Mas é o seguinte, vamos entrar ali sim. Se tiver que pagar estacionamento, vai pagar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Nossa, mas ali é uma rampinha ali, ó. E a galera vai deixando o laicão. Não, deixa comigo, mano. Deixa comigo. Quero só ver. Deixa comigo. Ai, meu Deus. Que eu vou dar um jeito aqui nessa rampinha. Ó, entra de namorada, mano. Entra de moralzinha, acelera de aqui, ó. Opa, não perca. Vai tá, vai tá. Vai tá, vai tá. Já tá treinado. Já pegou as moral da nave. Meu Deus, tô com medo de dar o bumbum do carro ali na rua, mano. O bumbum do carro tá na rua ali. Os Londrinenses é meio doido. Se a pessoa ver uma dó de arranca, as frentes cheio de ferro. Nossa. Diz que quem bate atrás tá errado, né? Só que se o cara fala cada um com o seu prejuízo, aí ferrou, né, mano? Não, aí não. Não dá pra acontecer isso, não. Ô, aí, mano. Será que vai ter carência, velho? E se não tiver? Se não tiver, que é ruim, mano. Mas vamos tentar, né? Ó, se não tiver, carilha, vai ter que entrar, porque já tem um carro ali atrás. Não tem como voltar. Então, qualquer coisa, né, pega e sei lá, desce aí também, né? É, já aproveita. Eu acho que não. Nada mais que injusto, né, mano? Mano, eu topo. Fazer o seguinte, mano? Eu topo. Cara, meu Deus, eu não tô fazendo isso nem. É um sem-vergonha, vagabundo, ordinário. Seja bem-vindo. Obrigado. Mano, eu amo essas mulheres simpáticas da Secretaria de Antônio, sabia? Mãe, quase que não sai. Miséria. Né? Vixe Maria. Meu Deus, o que que esse cara tá fazendo? Galera, entramos no estacionamento só pra dar uma causadinha. Vê se tem lógica isso, tá ligado? Vê se tem alguma lógica, algum sentido. Tem. O que que faz isso no Brasil? E eu não entendi também, Maikinho, porque uma coisa, o seu carro tá escapando marcha toda hora, você vem entrando em neutro, sem querer. Você viu, você passa na frente, tem bastante gente. Neutro, sem querer, velho. Escapa a marcha. Nossa. Mano, é complicado, meu irmão. É, mano. É complicado isso aí, velho. Tipo, você é louco, mano. Você é doido. E a novinha ali brisou, mano, na minha vida mandou tchau, velho. Ih, aí, pegou. Ah, pegou, pegou, pegou. Pô, quem pega, né, mano? Pô, quem pega mesmo, é Choraboy. Nossa, sim, mano. R8 Choraboy. Eduardo, seu, mano. Nossa, velho, eu me apaixonei de novo. Meu Deus, velho. Eu não posso vir nesses lugares. E agora, nós saio ou não entra? Você que sabe. Hã? Você que sabe. Eu tô com o Eduardo, eu preciso ir no médico, mano. Tô com um problema no pé, mano. Meu pé tá com um problema, mano. Eu percebi mesmo. Ó, meu pé tá estranho, mano. Mas você tá com tremelique? Sim, mano. Eu sei o que tá acontecendo no meu pé, mano. Tá com tremelique, né? Meu pé fica coisando, mano. Nossa, mas você tem que ir no médico ver isso aí. Não sei o que tá acontecendo, mano. Sei lá, velho. Nossa, não dá pra... Tá com coisa errada, hein, mano. Tem mesmo, tem mesmo. Será que sai? Ai, meu Deus do céu. Vai pegar, vai pegar. Eita. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. É só encostar ali, né? Olha os caras mandando acelerar lá, Maikinho. Olha lá, vamos ver. Olha lá, deu certo. Olha os caras pedindo pra acelerar lá. Calzando é discórdia. Mano, o povo vai mandar ela embora, mano. Discórdia do caramba. O povo vai mandar ela embora. Vixe, meu carro vai... Vai dar ruim aqui, mano. Vai, mano. Não anda, velho. Vai pegar o tremelique. Como que é o tremelique? O tremelique. Vamos embora, Eduardo. Vai, vai. Vai ficar... E joga uma garrafa em nós daqui. Foi mal, gente? Meu Deus do céu, mano. O que que nós fez, velho? O que que nós fez, velho? Ai, meu Deus, mano. Jesus amado. Tô todo mundo olhando, Maikinho. Você acabou com a Londrina agora. Escapou o pé, foi mal. Mano. Nossa. Agora é a parte mais interessante. O posto. O posto. Esse tremelique seu aí gastou meio tanque, velho. Não sei o que aconteceu, mano. Chegou ali, tá ligado? Movimento, pá. E meu pé começou a mexer sozinho. Ah, mas é normal. Por que será, né, mano? Ah, não sei também. Não sei aqui, ó. Ó a gasolina ali, galera. Desceu mais, tá? Não queria falar, não. Mas desceu bastante, né? O Eduardo tá de prova que ontem o carro tava com meio tanque. Meio tanque. Não, ontem tava mais de meio tanque. Mais? É, tava... E agora tá o quê? Meu Deus, esse acelerado aí, então, o tremelique seu acabou. Saiu meio caro. Saiu meio caro essa acelerada. Tem que causar. Tem que causar mesmo. Mas causou, né, mano? Causou. Entramos no estacionamento, conseguiu entrar sem pagar, velho. Sem pagar. Os golpistas do R8. Bando de miserável. E os caras... Miserável. E todo mundo fazendo assim, ó. O importante é que a novinha lá brisou mesmo, mano. Brisou. Eu quase arrumou a namorada. Quase arrumou a namorada. O rolê foi top, mano. Vou encostar ali pra mostrar pra vocês quanto que vai ficar a abastecida. Vamos lá, vamos lá. Chegamos na parte triste. Agora eu quero ver. Chegamos na parte que o dono do carro fica triste. E o dono do posto de gasolina fica felizão. Vai dar uns 500 contos. Ai, ai, vamos ver, mano. Vamos ver. Vamos parar aqui, ó. Vamos apertar esse botãozinho aqui pra abrir o tanque. Que vocês vão ver, ó. Já abriu. Vamos ver aqui quantos que vai dar a brincadeira, ó. Já tá aqui pra mais de 50 reais. Dole uma, dole duas. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Quase meio mil reais aqui. Mais 100 é metade de mil. Já parou pra prestar atenção? Quase 500 contos. Mas valeu a pena o rolezinho, né? Valeu. Valeu a pena. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê. Se vocês querem mais rolês aqui, mano, noturno de R8. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer muito mais. Bom, vamos esperar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo de coração que tá aqui acompanhando o canal. Essa máscara tá fedida, então eu vou tirar ela pra mandar um beijo pra geral. Vamos indo nessa. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.